Olá, eu sou o Benjamim Avaristo, fotógrafo da Trássimo Médio. Com certeza já ouviste falar de mim há alguns segundos. Hoje eu quero te passar a ideia sobre o triângulo de luz, os chamados três pilares da fotografia. ISO, velocidade do obturador. ISO, não esse ISO, é perfeito. ISO, velocidade do obturador, abertura do diafragma. São os três pilares que comandam a fotografia digital. Vamos chamar de fotografia digital. O ISO normalmente é responsável pela sensibilidade de luz. Ele serve de compensação para a tua iluminação. É uma luz que já vem aí bem embutida na tua câmera. Por isso, quanto mais evoluída a tua câmera, melhor resultado terás com a utilização de ISOs altos. E quanto mais reduzida for o nível da tua câmera, na verdade, mais babulho você vai ter com o teu ISO. Abertura do diafragma. Abertura do diafragma é a abertura da lente. Ela está diretamente ligada com a lente. Existem aquelas lentes que são chamadas lentes de aberturas grandes. Uma das lentes mais fáceis de adquirir é a 50mm 1.8. Tem uma abertura já grande. Aberturas grandes significam mais luz para a tua câmera. Abertura grande significa mais luz para a tua câmera. Significa também mais desfoque para a tua foto, para o teu vídeo. Essa coisa é espetacular. E temos a velocidade do obturador, que tem essa relação aí entre a tua câmera e a tua lente. A velocidade com que o teu obturador vai disparar. Responsável pelas fotos tremidas e as fotos não tremidas. A longa exposição e NN coisas. Esses três pontos que nós estamos a citar aqui, eles vão conversar entre si. No caso, um pode servir para compensar o outro, a depender de que tipo de resultado você está à procura. Imagina que estás à procura de uma foto que precisas de mais desfoque. Estás a fazer um retrato de um indivíduo e queres a área toda de trás desfocada. Se tiveres uma lente de aberturas grandes, como a 50mm, se queres desfoque, vais ter que usar aberturas mais altas, tipo a 1.8. 1.8 é uma abertura grande. Nesta abertura você tem o maior poder de desfoque, mas você perde profundidade de campo. O que é profundidade de campo? Profundidade de campo vai ser a área em que o nosso objeto vai estar focado. Ou, vamos resumir como a área focada da nossa foto. Nós vamos chamá-la de profundidade de campo. Quanto mais alta for a abertura, já sabes que vais ter menos área focada. Se for para fotografar um indivíduo e queres desfocar o fundo, baixando essa configuração é bom. Só que, baixando isso, tu terás muita luz a entrar para a tua câmera. Como compensação, você pode reduzir o ISO e colocar, por exemplo, a tua velocidade do obturador numa velocidade que não vai te dar uma foto tremida. Pelo menos 1x200, que é o máximo nas câmeras. Se tiveres a utilizar o flash, a sincronização da câmera com o flash em 1x200, nas câmeras de entrada é o máximo. Para não teres aquele corte aí nos cantos, aquela área escura na tua foto. Se tiveres o iSpeed 5 aí, ativo no teu flash, pode exceder. Caso não, 1x200, perfeito. E vais compensando aí com o teu ISO, ok? Imagina que estivessem a fotografar um grupo. Três pessoas em fila. E tu pretendes ter todas essas pessoas no foco. Com a câmera na mesma posição, o que é que você tem que fazer? Tu vais subindo a abertura até teres a profundidade de campo desejável. No caso, a área de foco tem que envolver todos os objetos da tua foto. Nesse caso, tu subiste a abertura, o que é que vai acontecer? Vais ter uma foto mais escura. Vais lutar aí em compensação. Estas a fotografar aqui, olha, vamos imaginar que estivessem a fotografar no local totalmente escuro, com o flash. Para não te estourares muito o teu ISO, começas por configurar a velocidade do obturador. Coloque a tua velocidade no limite, em que não vai te dar foto tremida. Vamos imaginar 1x80, se tiveres a zona 50mm, 1x80. Só depois configuras o teu ISO para não teres aquele granulado ruim para a tua fotografia. Perfeito. Vamos mudar para o ISO. Imagina que eu estivessem a fotografar do jeito que eu gosto. Eu gosto de estourar o ISO, né? Vou pedir aqui o meu produtor, Zacarias David, cara do vídeo. CARA DO VIDEO! Para passar essa foto que nós fizemos em Luanda, aí na Bahia. Nessa foto nós estouramos o ISO. Então foi um estouro total do ISO. Não, mas foi desejável. A gente queria estourar o ISO. Tu vai ter esse granulado nas fotos, mas ela tem uma interpretação de cor. Que é uma maravilha, um espetáculo. E nós aqui na traço multimédia, principalmente eu, né? Na minha expressão fotográfica, eu gosto das cores assim. Então, ISO alto. Se tiver muita luz, estou obrigado a fazer a compensação aí entre a abertura e a velocidade do obturador. Coloco a velocidade aí por 1x160, por ser de noite. O flash bem distante, vai dar aquela luz aí. Nesse caso, estou com o ISO alto. Utilizo os outros dois pontos para fazer a compensação. A velocidade do obturador, eu vou colocar 1x160, porque eu quero uma foto bem cravada. Não quero uma foto tremida. E utilizo o último ponto, que é a abertura de diafragma. Para colocar os meus indivíduos no foco. Não quero a área de trás, como mostro aí na foto, toda desfocada. Quero ela toda desfocada. Coloco aí em 2.8, por exemplo. 2.2, depende da situação que tiver. Nesse caso, acho que trabalhamos com o 2.2. E a foto fica assim, um espetáculo, ok? Mais informações sobre o Triângulo de Luz, nós vamos aprofundar no curso de fotografia que nós vamos estar a ministrar a partir do dia que? Do dia 26 de abril. As vagas são totalmente limitadas. São limitadíssimas. Então, você faça já a tua inscrição, reserve a tua vaga e venha evoluir.